Fala Amante Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Votarejo, você está no canal G Tecnologia e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da saga do Cruzeiro sair da série B. Nós estamos quase lá, faltam 6 rodadas e a gente tem primeiro colocado na série B com 63 pontos, 2 pontos acima do Paraná e a 10 pontos acima do clínico colocado. O que quer dizer que estamos bem próximos aí de conseguirmos a classificação para a série A a poucas rodadas. Você sabe, a gente consegue ainda nessas próximas rodadas nesse vídeo. Então vamos para a próxima partida contra o Figueirense, a partida aí da 33ª rodada, se eu não me engano. E vamos ver quem está querendo jogar. Ó, Vinícius Popó quer jogar. Botar o Vinícius Popó de titular. Dedé não quer jogar hoje. Fabrício Bruno ainda não voltou. Está cansado. Vitor Eudes quer jogar. Botar o Vitor Eudes. David quer jogar. Botar ele lá no lugar do Léo Dias. O Delacruz. Está para baixo hoje. Coloca o Péu. E é isso. Bora para o jogo. A gente tem que levar o Dedé. Mesmo o Dedé está no mal. Porque, opa. A gente está sem zagueiro no banco. Então bora para a partida. Então bora para a partida contra o Figueirense no Mineirão. Vamos ver se a gente consegue ganhar. A gente precisa ganhar para continuar mantendo a vantagem contra o Paraná. Boa bola para o Rahman. Boa, boa, boa. Quase conseguiu. Olha, bobeira. Vamos, Bruno El. Aí, boa bola para o Popó. Vai fazer. Golaço do Popó. Com setinha para cima. Um bom lançamento do Vitor Bono El. Deixou o Popó na cara do gol que não desperdiçou. No primeiro lance já botou para o fundo da rede. Estava ali no limite da linha do impedimento. E o Bono El não percebeu duas vezes. Mandou para ele. E olha só. Bola para o fundo da rede. Popó. Vamos lá. Vitor Bono El e Popó. Dois meninos da base. Mostrando que são muito bons aí. Que fase. Bom, Pablo. Aí, ó. Vem, Davi. Davi. David. Vai, Popó. Boa, Rahman. Nossa. Aí, Rahman. Um bolão. Nossa. Vai, Bono El. Ah. Vamos, tira. Que fase foi esse, KK? Vamos. Sai daí, galera. Boa. Boa. Bola enfiada entre a marcação. Lançamento por essa defesa. Boa. Bate. Defesaça do goleiro, rapaz. O Bruno El faz esse giro bem demais para bater com o gol. Ele é muito rápido para fazer esse giro. Vai, Rahman. Aí, ó. Popó na área. Só fazer. Vai, Popó. Uh. Cabeçada do Popó, velho. Foi atrás da bola. Bom Santos. Aí, ó. Boa bola. O passe foi curto. Luiz Ricardo. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Bom que a gente está bem. Vai, Pablo. Imagina só se ele fura essa bola. Deixa não. Andrigo. Olha o nome do cara. Bora. Vamos, David. Vai, Douglas. Aí, rapaz. Aí, ó. Vai, Popó. Ah, por que que dominou, velho? Recebeu em boa posição. Nossa. Era para o Bunuel. Vamos. Boa. Douglas. Vai. Aí, ó. Uh. Quase. Conseguiu tirar a bola dali. Boa, Kaká. Vai, Rahman. Tentou o passe. Aí, ó. Vai, Popó. Bate, Rahman. Nossa. Por que que você pegou de perna esquerda, filho? Você não é destra. Bola boa para pegar de direita. Assim, ó. Tum. Você mandava ela para o cima do goleiro. Lá no outro canto. Não precisa nem pegar com força. É só deixar a bola bater no pé. Vamos xarar ali. Vamos. Marca, marca. Aí, ele pensou. Eu vou botar o cara para correr. Boa. Manda. E o time consegue conter o avanço do adversário. Vamos, Bonoel. Nossa, velho. O passe foi fraco. Rodrigo. Aí, David. Ó. Vamos, Kaká. Tira, Kaká. O Kaká não consegue tirar bem, não, velho. Vamos para a Mari. Vamos para a Mari. Já tira melhor. Segurar um pouquinho. Já está acabando o primeiro tempo. Jogar ela para o lado da esquerda. Agora, ele não girou, não. Boa, Juiz. 9 minutos. Bora para o segundo tempo. Estamos mandando o jogo. Estamos ganhando. Vamos continuar assim para garantir a vitória. Vai, Douglas. Nossa. Ô, Kaká. Foi bem agora. Vamos, vamos. Aí, ó. Boa, David. Bate. Nossa. É o David mesmo. Esse é o David que a gente conhece. Recebe o bom passe. Infiltra pelo meio, pelo espaço. Vai chutar para o gol. De cara para o gol. E faz isso. Quem tiver o David no time, saiba que ele faça isso. Não é à toa que ele fez só dois gols em 2019 e um gol em 2018. E eu gosto de frisar isso porque ele é um jogador excelente. Vale 10 milhão. Não faltaram críticas às decisões que ele tomou na partida. Claro que a gente tem que ter paciência. O Morejuela. Opa! Que presente para o adversário. Aí, ó. Douglas. Aí, ó. Vai, faz. Vai. Bate, bate. Na trave. Meu Deus. Na trave. A jogada foi boa. Bonoel, ele aparece bem. Douglas com o David. David. Vamos fazer o Santos. Nossa. Aí, ó. E ele fez mais um desastre. O Pocotó, ele é muito bom na marcação. Vai para o David. Nossa, David. Vamos para ele. Vamos para ele. Vamos para ele. Metida de bola por cima. Vamos para o Santos. Vamos para o Santos. Deixa não. Tira, Kaká. Boa, Kaká. Aí, ó. Aí, galera. Muito bem. Vamos para o Bonoel. Nossa. O Bonoel está cansado também. Na verdade, ele não corre muito, né? Boa. Vamos, David. O que é isso, David? O que é isso, David? Vamos deixar, não. Vamos deixar, não. Bora, Ruela. O Rahman. O Rahman não está aguentando. Vamos tirar o Rahman. Cadê? O do Rocha mesmo. Vamos tirar o David. O David é uma água. Tirar o Bonoel e colocar o Robin. O Bonoel é bom, só que o Bonoel está cansado já. E aí, gente, como a gente está ganhando, a gente precisa de mais defesa do que de ataque. Nossa, Robin. Esse passe não é passe de errar, não. Boa. Um, bolão. Pass. Nossa, o cara é bem bem. Eu quero jogar ensaiada aqui, com o Popó. Nossa. Um, jogueiro chegou para afastar o perigo. Tentou o passe. Ah. Vamos, gente. Boa. Aí, no meio. Boa. Vai, Popó. Vai. Macou o quê? O que ele marcou? Ah, falta no Robinho. Nossa, foi nada. Robin faz gol de falta, hein. Robin mete gol de falta, hein. Aqui, ó. Isso sim, ó. Não falei que ele mete gol de falta? Ele bate bem de falta, mo filho. 2x0 para nós. Olha lá, ó. Bate bem demais o Robinho, tá? Agora, já garantiu uma vitória. Vamos segurar para não tomar mais gol. Vamos tomar gol, né. E aí, garantiu a vitória. Bom, deixa não, deixa não. Vai, o Ruelan. Boa. Aí, saiu o Andrigo. Você conhece alguém que chama Andrigo? Conhece alguém que chama Andrigo? Você conhece? Comenta aí que eu nunca vi esse nome na minha vida. Andrigo. Andrigo, nunca vi. Bom, passa o Robinho. Aí, ó. Boa. Não, filho. Não. Era por o Rafael Santos. Boa. Vai. Não foi. Nossa, velho. O cara não tá jogando, não. Fazendo o número do campo. Vai. Aí, ó. Nossa. Jogaram ensaiada. Só que não com o Vinícius Popó, que ele tá cansado. Não com o Real Dias. Aí, vai. Popó. Faça, Popó. Defesaça. Rafael Santos. Nossa. Jogaram descantei ensaiada. Essa jogada é muito perigosa. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância pra tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Agora ele fica pensando, o que que eu faço com a bola? Hum. Conseguiram fazer a jogada. Bola enviada. Cara, te pegar. Tira, Kaká. Boa, Kaká. Tira, Douglas. Tira, Douglas. Vamos tirar, gente? Essas faltas chatas do juiz. Vamos. Sai, time. Defesaça do Fael. Muito bem. Cobraram o escanteio curto demais. Deixa não. Deixa não. Acaba juiz. A posição é muito boa. Acaba juiz. Tira. Tira, gente. Tira feio. Isso aí, ó. Pocotó. Ganhamos o Figueirense em casa. 2x0. Agora vamos para a próxima partida. Temos que ganhar a próxima partida. E vamos manter a liderança. Porque a gente precisa ser campeões da Série B. E voltar para a Série A com tudo. Vamos ver como é que está a colocação. Ainda estamos a 2 pontos acima do Paraná. E estamos ainda a 10 pontos acima do CRB. Continua a mesma coisa. O Paraná não perdeu, nem empatou. Nem o CRB perdeu, nem empatou. Tendo colocado, ainda continua com 56 pontos. Mas o Vitória, que poderia chegar a 56. A gente ganhou deles. E eles estão aí 3 pontos a menos. Porque a gente conseguiu ganhar a vitória, né? E a gente jogou agora o Figueirense. O Figueirense é o último colocado. Então, um jogo fácil. Porque o Figueirense é um time fraco. Ainda mais aqui na Série B, né? Vamos para a próxima partida. Contra o CRB, né? Não, Juventude. Bora para o jogo contra o Juventude. Precisamos ganhar para manter a vantagem. Estamos a 2 pontos só na frente. Ainda bem que o Orejuela está com uma setinha para cima. Para não precisar colocar o Héctor. O Fabrício Bruno voltou agora com tudo. Vamos colocar aquele lugar do Pablo Mari. Quem machucou? O Ramon machucou. Vamos colocar o Serri aqui, né? No lugar do Pedro Rocha. Vou levar o Ferentiel, Simon. Vamos ver. O Pocoyo está mais ou menos. Vamos botar o Robinho. Dodo com setinha mais ou menos. Vamos pôr o setinha mais ou menos para cima. Então, é isso que a gente vai para o jogo, né? Belê. Bora para o jogo. Juventude contra Cruzeiro. 34ª rodada. Faltando agora 5 rodadas, né? Faltando com essa. Para acabar o campeonato. E poderemos ter... Uma boa notícia ainda nesse jogo, né? 4. 4 vezes 3. Dá 12. Se o 5º colocado perder, a gente... A gente vai ficar 10 pontos. E vai ficar faltando 12 pontos. É, vai ficar faltando 12 pontos. Ainda tem chance... Deles conseguirem passar nós. Então, na próxima rodada, a gente já pode comemorar a classificação para a Série A. Mas, por enquanto... A gente tem que continuar ganhando. Então, Mauro, o que dá para a gente falar desse adversário de hoje, hein? São 3 derrotas consecutivas nos últimos jogos. A situação está bem complicada, hein? Vamos, vamos, vamos. Passa. Isso aí é nosso, né, Juiz? Aí, ó. Se respeite a situação de quase inútil do time. Pô, Léo Dias. Aí, ó. Faz. Vamos, vamos, Guiracic. Marcar forte aqui. Conseguiram jogar lá para frente. Vamos, Robinho. Boa. Ficou falta. Pelo menos é para nós, né? Ok. Rafael Santos. Aí, ó. Vai da La Cruz. Hum. Isso é falta, Juiz. Deixa não. Aí, aí, aí. Impedido, Juiz. Impedido. Nossa, quase que a gente tomou um gol agora. O cara estava impedido, velho. Como que ele conseguiu? Olha lá. Estava impedido, velho. Ah, o narrador chamou o Juventude de Katerasai. Vai. Eu sei porque o Juventude veio da Série C, né? Vamos. Vai. Nossa, essa bola que vai na mão do goleiro. Vamos, Rafael Santos. Boa. Pelo menos sobrou para nós. Jogar tranquilo agora. Aí, ó. Vai, vai. Nossa, velho. Vamos marcando. Boa. Vai, Dedé. É nossa, Dedé. Aí, ó. Vamos, Douglas. Vamos, Douglas. Que isso, Juiz? Isso é falta, meu filho? É na China isso é falta? Ah. Vamos marcar. Gustavo. Marcar a saída de bola deles. Vamos ver se dá chutão. Rodrigo. Aí, ele pensou. Vou botar o cara para correr. Vai no Fabrício, Bruno. Brian. Aí, ó. É, não deu para enganar ele, não. Boa. Vai para cima. Aí, ó. Vai, 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 vai. Nossa. Vamos sem. Aí, ó. Vai para o Fabrício, Bruno. Nossa, que passe foi esse, feira. Para tocar para o Delacruz. Deixa não, deixa não. Boa. Ai, ai, ai. Gustavo. Lucas. Gustavo. Boa. Vai no meio. Voltou muito. Voltou para ajudar a defesa. O futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Ventucci está tocando muito bem a bola. Estão dando rifão, não. Carlos. Brian. Ai, ai, ai. Boa. 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 Temos 5 minutos no finalzinho agora para tentar acertar uma jogada, que não acertamos nenhuma até agora. Aí ó, vai! Sobeu para nós. Bom, vamos com calma agora. Aí ó, vai! Não, era para o Douglas. Olha a jogada, era para o Douglas. O que que ele foi tocar para o Girassay, gente? Girassi? Acabou o primeiro tempo. Não conseguimos fazer nada. Vamos agora para o segundo tempo, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Não demos um chute, não fizemos nada, a jogada não saiu. O último lance que era para jogar era sair. O Delacruz tocou para o cara errado. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Aí ó. Vai! Parou de correr. Vai, 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 sai não. Vai, 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 vai. Vai! Moço deus! Vamos, Rafael Santos. Agora ela cruz. Deixa não, deixa não. O Cruzeiro vai tomar muito cuidado com as contusões depois do que aconteceu no jogo passado. Vai. Hum, quase, vai. Rodrigo fez o lançamento para frente. Deixa não. Lucas. Lucas. Gustavo. Lucas. Boa. Para cima agora. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Vai. Nossa, velho. O cara sozinho é tenso. Vamos, Dedé. Vai, Dedé. Ainda não foi. E deu espaço ainda para o cara, velho. Ainda bem que ele não tocou. Tira. Nossa senhora. Tem que mexer. Não conseguiu acertar de cabeça. Estava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol. Não pode. Colocar o Simon. Colocar o Pedro Rocha. Vamos assim. A hipergente nova entrando em campo. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein Milton? Vai, 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 Delacruz. Vai, vai, Delacruz. Procurou alguém ali na frente. Boa. Agora, ele procura o espaço. Vai, vai, Delacruz. Chegou cortando na hora. Vamos, vamos. Pedro Rocha. Olha. Orioluela rouba a bola e sai. Vitor. Nossa, quase. Não estou mandando ninguém. Quase nenhuma chance de gol, hein Mauro. Que fase. As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara... Pelo amor de Deus. Fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? A defesa dele está muito boa. Gustavo. Ah, Robinho. Mandei o cara na direção da bola e ele deixa a bola passar. Metida de bola ali para o companheiro. A Orioluela não passa. Tentou o passe. Desvio na zaga. É escanteio. Precisamos de jogar ensaiada aqui, né? Nossa, nem jogar ensaiada funciona com esse time, velho. Vai, vai, vai. É agora, hein? Vamos, Delacruz. Todo mundo para a frente, mafi. Ah, tá foda. O passe não entra. Aí, ó. Vamos virar assim. Vai, Pedro Rocha. Bate! Aí, ó. Conseguimos, mas o goleiro estava esperto e conseguiu defender a bola. Demoramos 75 minutos, mas conseguimos um chute. Vou tentar de novo jogar ensaiada. Aí, ó. Bateu! Nossa, goleiro. Defesa fantástica. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, meu Dom. Que segurança e que defesa. Cadê, Cadê? Opa! Que beleza. Ele mandou a bola para a frente. Deixa não, gente. Deixa não, gente. Aí, o Ruelo. Pô, o Ruelo. Pô, velho. Chegou bem. Recuperou a bola. Aí, ó. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para a frente. Jogando para os lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Ah, o cara tirou de ombro, velho. Tem 0 a 0 que é até bom de ver, Milton. Não é o caso. Vai virar assim. Nossa. A posição é boa. Deixa não. Porra. E ele perdeu o domínio da bola. Ah, velho. Pra que que ele dá aquele pulinho para trás? Acabar empatado mesmo. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se gober, vai até o goleiro lá pra frente. Lucas meteu um bico nela lá pra frente. Vamos. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Que isso? Que passe foi esse? Vamos. Ainda bem que a falta foi pra nós. Vou tentar agora fazer alguma coisa nesse último minuto, hein. Seguimos dar dois chutes. Duas defesas do goleiro. Só. E o Paraná perdeu. Tá vendo? Estamos ainda a 10 pontos do quinto colocado. Faltam mais quatro rodadas com o S. 35, 36, 37, 38. E em breve poderemos subir para a Série A. Provavelmente na próxima partida poderemos subir para a Série A se a gente ganhar. E o quinto colocado, perder. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal, ative as notificações porque tem vídeo segunda-feira a partir das 6 horas da noite. E na parte da manhã, eu estou lançando essas gameplays. Então é isso. Se inscreve nas redes sociais. Tenha dúvida. Até o próximo vídeo. Abraços. Tchau, tchau.